Fala pessoal, beleza? Aqui é o Big e seja bem-vindo a Big Tech, seu canal de tecnologia no YouTube. Hoje vamos ao preview do Xiaomi Redmi Go. O Redmi Go é fabricado pela Xiaomi e roda o Android 8.1. Vale lembrar que o link dele está aqui na descrição e também no primeiro comentário. Ele possui uma tela de 5.0 polegadas, de resolução 1280x720, tecnologia IPS, proteção Gorilla Glass 3 e o PPI 294. Seu processador, Snapdragon 425, fabricado pela Qualcomm de 4 núcleos, 4 de 1.4 GHz. A GPU é a Adreno 308. Suas câmeras não tiveram os modelos ou fabricantes especificadas, mas nós sabemos que a câmera traseira possui 8 megapixels e a câmera frontal também. Vale ressaltar que flash somente na câmera traseira e a LH vem até 1080p, 30 fps. Ele possui 1 GB de RAM do tipo LPDDR3, numa frequência de 667 MHz. Memória interna 8 GB, expansível até 128. Na parte de conectividade, nós temos Dual Chip, mas aqui você não precisa abrir mão de um chip para usar o cartão SD. Ele possui 3 slots, 2 para chips, 1 para um cartão microSD. Bluetooth 4.1, Wi-Fi BGN 2.4 GHz. GPS e a GPS GLONASS e Beidu como sistemas de localização. 4G que funciona no Brasil. E a entrada micro USB 2.0 para carga e transferência de dados. Na parte de sensores, ele possui de proximidade, sensor de luz, acerômetro e a bússola. Sua bateria possui 3.000 mAh, fabricada pela própria Xiaomi, entrada de energia de 5V 1A, não possui quick charger e a bateria não é removível. Na parte de design, nós temos botões físicos, um corpo em alumínio e plástico, alto-falante a parte de baixo, disponível nas cores preto e azul e um peso de 137 gramas. Chegamos então ao valor, prós e contras. Bem, a começar pelo valor, ele está aí na casa dos 270 reais nos links na descrição e também no primeiro comentário. Mas bem, seu primeiro pró, sem dúvida nenhuma, seu custo-benefício é um celular de 270 reais ou 69 dólares, se eu não me engane. Seu processador, o Snapdragon 425 é um processador de entrada? É, mas tem muito celular nessa faixa de preço que usa a MediaTek ainda e usa aqueles MediaTek mais antigos que tinham alguns problemas. Já o Snapdragon 425 é um processador bem competente para essa categoria de celulares de baixo preço. O que me leva a falar da sua bateria também, 3.000 mAh com o Snapdragon 425 vai durar bastante, porque é um processador bem econômico, ele não bebe muito, até porque não tem comida muito longe e a bateria está em um tamanho razoável. E claro, você tem que medir o uso desse aparelho, se você está procurando sobre o Xiaomi Redmi Go e não sobre o Mi 9 ou outro Redmi, é porque você tem um uso específico. Pode ser dar esse celular para uma criança, ou usar como GPS, usar como celular reserva, enfim, você tem um objetivo um pouco mais simples. Então, sem problema nenhum, você tem que apenas medir as qualidades e defeitos do smartphone. O único contra que eu achei é que ele tem apenas 1GB de memória RAM, então assim, dependendo do que você for rodar, pode sofrer um pouco e também o armazenamento interno. Tudo bem que no armazenamento interno, a gente até tem a opção de expandir a memória sem perder nenhum chip, já que ele possui 3 slots. Mas assim, 8GB de armazenamento interno, não sei, talvez seja um ponto de atenção também. Mas, no final, quem decide é apenas você. Você comprei o Xiaomi Redmi Go? Responde no card ou nos comentários e vale lembrar, o link dele está aqui na descrição e também no primeiro comentário. Mas, então, foi isso. Se você curtiu o preview do Xiaomi Redmi Go, deixe aquele like, se está inscrito, se inscreve. Vale lembrar que o canal tem um grupo no Facebook e também no WhatsApp, onde com ponto de desconto eu tiro dúvidas dos celulares que aparecem aqui. O link está na descrição e também no primeiro comentário. Mas foi isso. Valeu, falou e até a próxima.